Olá meninas, bom dia! E hoje eu vou começar um vlog, a gente vai fazer algumas compras, né? Temos algumas coisas pra resolver e eu quero levar vocês comigo, tá bom? Então é isso, eu quero mostrar um pouquinho de cada coisa pra vocês. Ó, fiz aqui pra levar um lanchinho, aqui são caquis cortadinhos aqui, porque a gente conta graça, a gente tem muita fome, né? E eu coloquei uma bolsinha, uma bolsa e um vestidinho longo, tá bom? Então é isso, vamos lá, tem algumas compras pra fazer e eu quero mostrar tudo pra vocês, tá bom? Grande beijo e até mais, vamos lá! Música 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 Quase termina as comprinhas, ó. Estamos aqui numa loja, meu marido tá vendo umas bermudinhas ali, tá? Estou super cansada, mas logo logo eu tô indo pra casa e vou mostrar tudo que a gente comprou pra vocês, tá bom? Eu vou mostrar um pouquinho a gente tá aqui na loja Avon, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem das comprinhas que a gente fez, tá? Vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês, beleza? Música 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 Olá meninas e olha eu aqui novamente, eu vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz nesse vlog Bom, o vlog foi curto, mas eu espero muito que vocês tenham gostado Eu fiz comprinhas pra mim, pra casa e pro meu marido Eu vou começar mostrando o que eu comprei pra mim Né? Porque mulher é muito ansiosa pra mostrar as coisas Eu iniciei comprando algumas corzinhas de esmalte, tá? Eu vou mostrar, é... Na versão 3 e 1 é só de secagem rápida, tá? Ó, eu comprei essas 4 cores A primeira delas que eu vou mostrar pra vocês É esse rosa aqui, ó Dessa marca Top Ele tava 3 e 25, por isso que eu comprei Eu achei um preço bacana e a cor dele é bem bonita, tá? O nome desse daqui é Diversão Comprei esse Na mesma cartelinha assim de rosa, né? Eu comprei esse daqui que se chama Delegada Olha que lindo, ele é um cintilante, ó Bem bonito e ele é um rosa perolado assim Vai ficar bem bacana E comprei um azul Olha, o nome dele é cintilante É poderosa Olha que bonito esse azul, meninas Vai ficar bem legal E eu comprei também Esse verniz de secagem rápida Porque eu não tenho muita paciência Pra ficar esperando secar Então, se me ajudar, já vai super compensar Eu comprei esses esmaltes Porque eu comprei algumas joias de unha E eu quero mostrar pra vocês Aquele rosa bem choque assim Eu comprei Porque eu quero usar com essa pedrinha aqui Olha que linda essa joia aqui Pra usar com aquele rosa Vai ficar bem bacana Então, eu comprei esse daqui Ó Esse daqui Bem bonito, né? Comprei um vermelhinho também Um preto Olha esse, meninas Que coisa mais linda Olha que... É uma joia mesmo, né? Bem bonito E esse daqui Ele é mais simples assim Mas vai ficar bem bacana também Com o esmalte certo, né? Bom, ó E aqui tá a minha arte, ó Eu tirei o esmalte da unha E fui provando lá E a gente faz Essa proeza aqui na unha, né? Então, na sequência de coisinhas Que eu comprei pra mim Eu queria um colar E o meu marido Me mostrou Esse daqui Que ele é lindo Eu, tecnicamente Assim, se eu fosse escolher sozinha Eu não escolheria Mas o meu marido me ajudou E olha que bonito ele Ele é bem longo Colorido Vai ficar... Ele... Tipo, ele falou pra mim comprar Porque ia combinar com o vestido ali Que eu comprei Vai ficar bem bacana Essa parte aqui Dá de usar separado Então ele vai ficar bem bonito, né? Ó Bem bacana Aqui é ajustável Então vai ficar bem legal Ele custou R$39,99 Tá? Nessa lojinha de coisinhas de unha Eu também comprei Quem tem cachos, né? Sabe dos produtinhos aí Que ajuda bastante A manter os cachinhos, né? E eu comprei esse daqui Da Capsulin Ó Aqui diz que ele é redutor de volume Ele não reduz O meu volume Muito pelo contrário Ele ajuda a formar os cachinhos E segurar Claro, ele ajuda a segurar o volume, né? Mas ele não Não, não Não segura nada O que eu acho bem bacana Assim, cabelo cachado Dá pra ficar, né? Aquele volume bonito, né? E os cachos bem ali Bem Bem volumoso E ele ajuda no frizz Tá bom? Eu gosto bastante desse Que é laranjinha Que ele é mais um gel Eu não gosto muito Que é daquele Aquele roxinho, sabe? Eu não sei se vocês conseguem ver Mas ele é mais um gelzinho Assim E ele é muito cheiroso Eu gosto muito dele, tá? E eu recomendo aí Quem tem cabelo cacheadinho, né? E quer Quer usar Nas comprinhas Pra mim, meninas Eu comprei também Alguns vestidos Vocês sabem que eu tô gravidinha Então Vestido Me ajuda bastante, né? Ajuda bastante A gente naquela Aquela pancinha, né? Aquela pança ali Eu tô chegando no sexto mês Então já tá Eu já perdi assim As minhas calças jeans A maioria que eu tinha Eram de cintura alta Então Ou seja Perdi todos, né? Porque a pancinha ali Não deixa mais fechar nenhuma Mas olha que bonito Esse vestido Eu gostei bastante dele Me incomodou um pouquinho O volume aqui Mas É porque a gente compra Vestido Pensando na gravidez Que não é Um vestido de grávida Próprio, né? A gente também não pode Comprar roupa Só pra grávida Pensando que um dia Essa barriga vai sair Olha que lindo Esse vestidinho Ele tem uma renda Ó Que lindo Bem tampadinho Ele fica uma graça Fica até o joelho Ele é bem romântico Bem fofo Ele custou R$ 79,90 Tá? Ele é bem lindo Essa renda aqui Deixa um ar tão romântico Tão fofinho aqui Tá? Com Com uma rasteirinha assim Bem fofa Vai ficar Lindo Na mesma loja Ah meninas A loja que eu comprei Os vestidinhos Foi Nessa daqui Tá? Nessa lojinha aqui Lá na mesma loja Eu comprei Esse daqui Aquele ali é curto Até o joelho Como eu falei Também comprei Este daqui Ó Azul Também até o joelho No estilo bem romântico Assim Sabe? Ele fica bem fofinho No corpo E ele vem Com esse cintinho Aqui ó Pra amarrar na cintura Ele vem com um cintinho Tá? Ele foi R$ 59,90 Na mesma loja Eu comprei Daí dois longos Que é linda A estampa dele Esse daqui Eu não queria experimentar Mas ficou Eu experimentando Depois de muita existência Da vendedora Ele ficou lindo E é o que eu mais amei Assim Ele vai ficar lindo Com aquele colar Olha que vestido fofo Ele é acinturado Eu não gosto Eu não gostei muito dele Na época Na hora Pra experimentar Porque eu não gosto Desse decote Mas no corpo Gente Ficou outra coisa Eu vou mostrar pra vocês Ó E ele é bem longo Olha que estampa bonita Sabe? Tipo assim Na minha pele Que é morena Destacou bastante Não que não ia ficar bonitinho Ele ia ficar lindo também Mas assim Se fosse verde assim Ah, enfim Eu amei ele Ele vai ficar lindo Assim Pro verão também Agora no final do ano Pra deixar essa gravidinha Aqui mais confortável Eu também Ah Deixa eu ver o preço Desse daqui Ó Tava esquecendo Esse daqui Também foi R$79,99 Tá? Na mesma lojinha Daí eu comprei Outro longo Bem verão Pra ajudar essa mamãe Aqui a ficar mais confortável Ó O mesmo preço O mesmo precinho Esse laranjinha aqui Ele é a mesma coisa Daquele azulzinho ali Só que ele é longo E outro estampa Claro, né? Ó E ele é bem longo Ele fica bonito E tinha rosa também Mas eu acho que o coral Assim Pra No meu caso Que sou morena Fica bem Vai ficar Ficou assim Bem mais bonito Eu acho Meninos Ah E pra mim também Eu comprei Uma rasteirinha Agora pro verão A gente começa a inchar mais Enfim A rasteirinha melhor Mais bonita Assim Que eu tinha Pra sair O meu cachorrinho Sem vergonha O Dick Eu acho que vocês conhecem Já tem vídeo dele aqui no canal Ele comeu ela Ele mordeu E daí eu comprei Essa daqui Pro verão Olha Ela é bem delicadinha E Muito confortável Tá? Ela é bem confortávelzinho Vai ficar lindo E eu comprei Uma corzinha Esse amarelinho Ele vai combinar Com os vestidinhos Que eu comprei Sabe? E foi E bem Bem confortável mesmo Tá? Essa rasteirinha Costou R$39,99 Tá? Essa eu comprei Pra mim Daí eu comprei Pra minha mãe Uma sapatilha Da Via Marte Pra ela Bem legal Pro final do ano Bem brilhosinha Minha mãe Ela não pode usar Sapato alto Então Ela só usa Sapatos baixos Né? Então eu comprei Essa sapatilha Olha que bonita E ela é bem brilhosa Olha só Pra usar Final de ano Agora Vai ficar Bem legal Com shortinho Com vestido Com tudo Pra mim Meninas As compras Foram essas Tá? Pra casa Né? Eu comprei Um tapete Bem fofinho Que é pra Usar no banheiro Ou na cozinha Tá? É um tapete Eu gosto de tapete Que sejam fáceis De lavar Sabe? Tipo Você põe na máquina Que não Que não dê Tanto trabalho Assim Porque tem tapete Que a gente tem que ficar Né? Esfregando Abre e tal Então esses tapetinhos Aqui Assim É mais fácil Assim Na correria Você coloca de molho Coloca dentro da máquina E resolve a vida Ó Ele é grande Tá? A estampa dele É bem bonita Ele é esse cru Estampado Né? E ele foi Ele foi Não foi caro Assim Ó Ele tem 50 por 80 E foi R$24,99 Eu comprei Nas lojas Avan Tá? Tá o contrário aí Mas tá de ver Que é lojas Avan Comprei lá O meu esposo Comprou Ele Pra Pra gente Poder Sair assim No verão Sabe? Tipo Pra ir pra praia Enfim Ele comprou Chinelo Normal, né? Comprar marido Comprar chinelo E tênis Então ele comprou Um jogo de chinelinho Pra ele Essa foi a compra Comprou Um kit meia Homem consome Uma meia Né meninas? Ah, peraí Pra casa A gente também Comprou travesseiro Porque agora Nessa fase Eu tô usando Muito travesseiro Pra Sei lá Pra conseguir dormir melhor E daí a gente Comprou mais dois Esses aqui Tavam na promoção E ele É bem Tipo Ele é fofinho Mas não é aquela coisa Também que Amassa muito Assim Sabe? Que você some É Some a cabeça Ali dentro Mas enfim Ele foi 15 reais Foi também Na loja van Tá bom? Bem confortável Ele também E comprei duas unidades Deixa eu passar as duas Pro lado de cá Pra ficar melhor Ó É dessa marca aqui E o meu marido Comprou naquela Mesma loja Que eu mostrei Pra vocês Umas roupinhas Pra ele Tá? Eu vou mostrar Pra vocês Mais ou menos O que o meu marido Comprou E vocês vão entender Um pouco do estilo Dele Ele comprou Uma calça E três Camisas Assim O meu marido Ele gosta de polo Ele usa muita polo Mas eu falei Pra ele Dar uma varia De comprar Umas camisas Sabe? Porque ele sempre Tá com polo Mas Pra não fugir da ideia Eu vou mostrar Começar mostrando Pra vocês As polos Que ele comprou Ó Então ele comprou Uma branca Ó Bem bonita Essa daqui Ele tinha provado Uma vermelha Mas a branca Ele é moreno Ficou Bem destacado Assim Sabe? Ficou bem bonito Tem um bordado Na manga Bordado Aqui na frente Ó Bem bonita Ela é bem bonita Um material Bem gostosinho E como eu falei Meu marido Ele adora polo Então Pra ele Isso daqui Tipo super encaixa Sabe? Ele comprou Essa camisa Que ficou linda Essa camiseta É uma camiseta Não é uma camiseta Essa camiseta Ó Bem Amarela Assim Bem bonita Assim Tipo Pele morena Destaca bem Eu gostei muito Da estampa De algodão Bem confortável Bem gostosinha mesmo E não tava caro Tá? Tipo Tava R$49,90 Essa daqui A amarelinha A branca Que eu mostrei Pra vocês Deixa eu ver Se eu acho O preço aqui Tava R$69,99 E ele comprou Essa daqui Também Fugindo um pouco Das polo Meu marido Tipo Quebra o guarda-roupa Só tem polo Ele comprou Essa daqui também Olha que bonita Elas são três cores Ficou muito legal No cor Ela tem essa estampinha Aqui nas costas Só E deitam três cores Essa Essa vinho Olha o detalhe Na manga Fica bem legal Sabe? É assim Aí Branca Vinho branca E fecha Noturno Ficou bem legal Ficou bem ajustadinha Sabe? E ele terminou Comprando Daí uma calça Vou mostrar a calça Para vocês Não custa Bem bonita E ela tem Esses rasgadinhos Aqui Bem grossa Também Ai Adoro Cheiro de roupa nova Cheiro de roupa nova É uma coisa Muito gostosa Tem rasgadinho No bolso Meu marido Não gosta Daqueles rasgados Sabe? Mas esses detalhezinhos Assim Um pouquinho Lichadinho No jeans Ele gosta Bastante Então ele Comprou essa calça Uma cor bem bacana Combina com tudo E ficou bem legal No corpo A calça é da marca Da loja Também E o preço Meninas Ela está sem a etiqueta Caiu Ficou só o tag Ali Mas eu acredito Que foi 130 140 Não sei Por aí Calça normalmente São esses preços E Fiz arte E eu acredito Que foi isso Meninas Bom Meninas Essas foram as comprinhas De hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vlog Eu vou fazer muito mais Também vou mostrar Para vocês as comprinhas Que eu fiz Para a neném Fiz outro dia Não foi nesse vlog Mas eu fiz umas comprinhas Para a neném também Ela ganhou algumas coisinhas Eu quero mostrar Muito aqui no canal Coisinhas de neném São coisinhas tão fofinhas Então é isso Amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Tá bom Dá um like aí Curte o vídeo Comenta aqui embaixo Se a gente fazer Uma amizade bem legal E vamos estreitar As coisinhas aí Então é isso Grande beijo Para todas vocês Mostra esse vídeo Para sua amiga E vamos compartilhar As comprinhas Tá bom Graça e paz Amores Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau